Tô tanto matando Vai colher, vem pra que ser melhor Se tá vivo não se avavora Não tá vindo enquanto achuto fogo Vai saber esperar sua hora E se a hora demora a chegar Há motivo pra tu continuar Porque não adianta se tu começaste a correr em paradis Enxerga pela queda, tá limando a desporra Esse porra que me motivou Pra te meter com os sete e se tem bem gastado Desgasta as tropas, desgastou, mas as tropas nunca mais parou Só continuo, tendo que a salta supera talento É só persistir pra malhar, ser melhor, tropeçou, levantou Suze saca, só vai dizer que persiste, valeu Vai dizer que persiste, valeu E se darem no topo a vilhar a tua gente E dá até comer, gente que não comeu Vai dizer que persiste, valeu, ué Vai dizer que persiste, valeu E já testes no duro, e já tá bem puro E já tá ali em cima, e já tem comer, que não comeu E juro, vai tá bem alto, e dá um gola Matanga que vai de bilhote No caque, sózinho, velho, assim e alto E já sou parado, sou a vilhar pra todos, e não se admitir E se eu sou a vilhar pra todos, já fazer o que Não estás a persistir, não estás a persistir É pra te pôr mesmo, ver com os clientes E em meio de idade, não fazes sentir Eu não sou nem a pensar, mas a moita é chorar É a troca tá de consumir Eu não sou pela planta, cabeça a pensar Por que que não fazes sentir Mudei a mente, que dava zilego, pequeno E se eu reto, casa, a tua bandeira Vocês se tiram, me dão uma mangonha Se é filho dela, levanta a bandeira É sete oito matangas, do que é dinheiro Com os chilenos, pra tu tá encovendo Tem a gente que ainda não comeu Nem sempre é sorrir, nem sempre é chorar Eu faço trabalho, você fica em casa Depois vai pra lá, tô pra te apertar E eu valendo o injusto, você que é injusto Nada que é com gosto Que meu é tos, não é já ser o ditado Tô pra que trova num desto soldado Tudo precisa, precisa que tu vai vencer Não sei querer fazer por merecer É muito atiramento, até tô cansado É muito sofrimento, até toma like Onde o que você quiser Os mim me acena no beat de rap E cada vez me próximo daquilo que quero Cada vez me foco naquilo que eu faço Já tenho a certeza daquilo que eu quero Eu quero uma Angola mais justa e feliz A gente trabalha, trabalha, trabalha Meto o foco naquilo que gosto Bumba, bumba, nada vem de bandeja Viva a vida, só no Ibaixé Saber que bucou um chato no limão Angola subimos umas coisas irmão Realidade cura, estou como o bolão Esse é mais é falico, é tiragabão Toca-me a madanga, sabes que não Angola é assim, mas não acredita Wiki de filho é o Wiki da Gita Então é boelo, mas depois te imita Mundo é do loco, tem muita armadilha Angola parou, parou, ficou no show Essa de burro, a coluna acabou Não se mexe muito com o que ela adotou Me deixe de burro, toco o prego, tchou É persistência, luz que entra em cabeça Dois abenço, olha a madanga, vi E é tudo bom, vai tá tudo bem puro Isso é refecio, eu vou dizer com duro Perdido, não é droga, mundo perturbado Já fumou, só fica todo bem aluado Da vida se riba, todo bem banado Três picas na quima, todo apaixonado Vai dizer que persiste o valor Deus é papo e da legama a morte Não se invades que a coisa do mundo Neste valor eu já me perdi Não se atrego as coisas desse mundo Neste mundo, neste mundo Se é meu ino mais a se levantar Olha a tropa tá te motivar Nos abenço a ser mundo do povo Mas a tropa aqui tá te brilhar Muita te lima tu porque não sou Olha a tropa tá te motivar Só que a tropa mesmo pode montar Se é meu ino e começa a acreditar Nesta vida ninguém foi velho Se é meu ino e começa a se cuidar São babulhos do que todo chevo Olha o pilha que tá te brilhar Lhe segura mas não acredita Esse pilha não vai te deixar Vai dizer que persiste e valeu Vai dizer que persiste e valeu Esse tarim não to com a pilha Na tua gente ainda tem comer Gente que não comeu vai dizer que persiste e valeu Vai dizer que persiste e valeu E já testes no duro E já tá bem puro E já tá ali em cima E ainda tem comer quem ainda não comeu E ainda tem comer quem ainda não comeu Obrigado.